Oi Brasil, agora a gente tá chegando, chegamos em Hamburg, é assim que fala? Hamburg, na Alemanha, é a segunda, a segunda cidade maior da Alemanha, né, com dois, é quase dois milhões, quase dois milhões de habitantes aqui. Essa é bem bonita, mas eu acho que tá pensando que vai chover também. Parece um 34 graus aí. É a última noite, a última noite, nossa, nesses 27 dias de férias, né, a nossa última noite aqui na Alemanha, porque amanhã a gente pega o navio para Noruega, vamos para casa, é bom viajar, mas é bom chegar em casa, né, filho? É muito bom chegar em casa, né? É, deitar na nossa cama, nossa, muito bom. Mas é bom viajar também, tá nos hotéis, mas a gente teve, foram 10 dias, né, que a gente não ficamos em hotéis, ficamos na casa dos seus pais, na França. E agora estamos chegando em um hotel que vamos ficar, que se chama 24, 25 horas, 24 horas. Este é o hotel que nós vamos passar essa noite. Aqui eles não têm estacionamento, então a gente vai ter que procurar um estacionamento para poder estacionar o carro. Estava chovendo um pouco em Hamburg. Primeira vez que está chovendo durante o verão. É bonito, é que é diferente. Durante a Segunda Guerra Mundial, tudo foi destruído aqui em Hamburg, então a cidade mesmo é bem nova. E agora nós vamos encontrar um restaurante, né? Sim. Um ponte... Aqui é o centro? É, mas o centro é grande, né, tem vários centros. É um ponte de 8 mil anos, a cidade, né? Então... Lá tem um catedral que também foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Todos os catedrales. E aqui... Depois a gente vai nesse museu que se chama Model Eisenbahn Wunderland. É um museu. Nós primeiro temos que ir. Chegamos no hotel... Espera aí. E este é o elevador que nós vamos pegar para ir até a recepção. Parece que é feito de ponteiro. Mas é muito bonito. Ele mandou a feita da bandeira. É. Esta daqui é a entrada do hotel. Este é o hotel. Este hotel tem dez anos. Ele é muito... Muito incrível. Super fofo. É bem diferente. Muito diferente do que ficamos. Vamos ter uma vibe meio que... Acho que não é aqui não. É para o outro lado. Aqui não. Vamos pôr. Eu gostei. Este é o room. Entrando aqui. É o quarto que nós vamos ficar esta noite. Que tem esta mini... Mini distante. Não. Tem esta distante que eu achei muito linda. Super chique. Super cool. Este é a visão geral do quarto. Nossa. Eu estou lendo. O quarto perfeito. É super rústico. Atrás da porta temos este espelho. Vendo para cá. Temos esta escrivaninha. Que ela é deste jeito. Temos o... Frigobar. Que é free. É de graça. Que isso é muito bom. Esta... É a visão do hotel. Lá são apartamentos. Este aqui é o hotel. O hotel se chama 24... 25 horas. Eu só quero falar 24 horas. Não sei porquê. Este aqui é o... Mini guarda-roupa. Nossa. É muito lindo, gente. Fala a verdade. Minha cara. Temos o nosso banheiro. Adoro estes banheiros com chuveiros. Assim, gigantesco. Que é perfeito. Eu achei muito lindo. Desse jeito. Eu olhei descabelada. Essa é a visão. A vista do quarto. Joguei minha bolsa em cima. O marido está lá fora. Essa é a vista. Nossa. Perfeito. Encontramos um restaurante aqui em Hamburg. Na última noite. De Portugal. É. O restaurante é da... Casa del Sabor. De Portugal. É essa área... Tem que desligar. Sim. Tem restaurante de Portugal. Porto. Especialista. 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 Tétano. De Portugal. E aqui também. Portugueses que especialista. É tudo de Portugal. Essa área é bem interessante. A gente nunca viu. E agora... Temos um... Pedimos uma caipirinha. E o que você pediu? E panela? Sim. Porque... Essa é a última noite. Amanhã é... Estamos no banco. Para a esposa pedir um drink verde. É... Caipir porco. Você? Caipir porco. Caipir porco. Ok. Vai provar para... Acho que você vai gostar. Eu não. É amargo. Um pouco amargo. Aqui está o nosso jantar de hoje. Eu pedi carne. O marido pediu o bacalhão. Um metro. Em Hamburg. Ok. Vamos perguntar... A esposa. O que está escrito lá? Você vai ver o que está escrito lá? Você vai ver o que está escrito lá? Não, não, não. Eu... Leu... Esparta... Hoxe... Luz... Leu... Schator Schloisse. Schator Schloisse. Schator Schloisse. É difícil alemão. Aqui está escrito Fluss Schifferkirche. E agora estamos tomando café no nosso hotel em Hamburg. É muito bom. Lombinho. É super... Eu gosto de Lombinho. Hummm. Eu penso em um bar. Pais café. Super fresco. Algo feio. ashמ�he. Eu gosto dele. Não eu por isso. Já estou bem assistindo. É sim. Isso mesmo. Eu tira... , eu estou no outro. Um...